Depois de ter perdido o BV aí, certo? Livrou as meninas pra revoada, certo? Então já clica no link da descrição pra saber o que aconteceu. Clica, acesse, que foi de casa mesmo. Aí tava de casal, aí teve uma cena lá que já prendeu um selinho no Josué e dançou pra ele em live. Deu mal beão, mal treto. E o Júlio ficou bravo com ela, só que depois eles resolveram voltar aí, certo? Entendeu, Josué? Aham, aí você tá suave, Josué, com meus filhos, mas tá de boa. Você pegou primeiro, porque eu peguei. Mano, família, o que aconteceu ontem, tropa. Eu sempre peguei esse... Agora, pô, você pegou primeiro, você peguei agora, pô, você beijou. Depois, ele ficou beijando até umas horas. Nossa, e aí, que ideia é essa? Pô, eu e Josué, ficou beijando até umas horas? Ele disse que pegou outro dia, sendo que ele falou que nem pegou. Ela, não, eu falei que eu já peguei, só que eu andei. Então, não tem nada a ver, só beijou a menina. Não? Não. Você que falou, acabou de confirmar. É. Ficou os planos pra hoje, rapaziada. E o Vini gravou, eu conversando, falando, Vini. Gravou tudo, Vini, não perdeu nada. Eu ia falar, Vini, pra andar pra mim, é esse sujeito que ficou muito louco, Vini. Até uma hora que eu tava indo no sofá lá, tava ele, a Japa, o Yudi. Aí, aí, o Yudi cobrou, eu falei assim, não, não vai falar, vai dormir, porque... Ele falou isso? Ah, não. Tá, não tu é? E aí, o Yudi, você ficou com Larissa, irmão, tô com aí. No final, acabou que você tava conversando com as duas, Vini, né? Hã? Você tava conversando com as duas, a Japa e a Camila. Você lembra? Não, não, ela tava conversando, tá? Eu lembro. Eu lembro. Só que eu não tava com moda, eu não queria pegar. Eu tava conversando, né? É que o Nenão da Lima falou que a Emília falou um negócio lá. Mas eu não falei nada, não. A Emília falou que você falou assim, então ela me deu louco. Ela falou assim, ó, depois que você falou assim, ela falou assim, tá ligado? Mano, não pode nem falar desse spoiler aqui, rapaziada. Vai lá no canal lá da Casa de Política, que lá vai tá... Vamos tá mandando tudo aqui, é só spoiler do que aconteceu ontem, certo, rapaziada? Eu vou soltar o meu primeiro vídeo. É, isso mesmo aí, ó. É um vídeo só pra... Vai tá o canal do Josué aí na descrição, sai, desescreve lá, já vai ter meu inscrito. Cobre de postar vídeo lá, tá? Pra que... Saiu. A câmera já teve, já gravou, agora só editar e subir pro YouTube. Dou PC rápido, posso ver? É. E é isso, Fluminense. Segue o Instagram da Casa de Influência também, que tá em alta, Instagramzinha, né? Do KN, meu Deus. Então, ó, porque que é fortalecer em nós, mano? O que acontece? Vou deixar o link aí da BBRPET, que tá patrocinando nós, sabe? Rapaziada, que se cadastrar lá, fazendo depósito de vivente aí, sabe? Que vai fortalecer grandão. O bagulho é muito simples, certo, rapaziada? Dá pra ganhar muito, muito money mesmo, certo? Vai tá na descrição, clica no link aí, certo? De geral, clica no link aí da BBRPET, que vai fortalecer nós aí, o Josué. Que agora a próxima meta aí, mano, é estar lançando aquele iPhone insano, certo, rapaziada? Então, clica no link, se cadastrar, certo? E você apostando, você vai sair ganhando, porque a plataforma é muito fácil de ganhar. Então, se você quer vender a jogar, vocês vai nos stories do KN e do meu. Que lá nós tá ensinando a jogar, certo? Isso, né, mano? E vocês devem ver o que nós fizemos na ação. E o site que o Josué conseguiu foi graças a BBRPET, certo? Então, vocês também podem conseguir, que ele tá no primeiro link aí, que vai tá da plataforma. Se cadastrar lá, certo, rapaziada? Ele tá ouvindo, então, de depósito já era, filho. E só jogar e ganhar, que ela só tá mandando aquele robô-monstra pra vocês, tá? Nem errando nada. E na sequência aí tá o link também do blog da Reboada de ontem, mano. Acho que o da Reboada vai sair daqui a pouco também, que saiu agora. Mas eu ia fazer um negócio mais polêmico, sabe? Deixa eu pegar. Nossa senhora, que você tá polêmico, né, mano? Eu ia pegar na mina? Só que essa mina é a moeda aqui, né? Nossa senhora, que você era minha, você ia passar com esse menino, mano. E na sequência, rapaziada, tá o vídeo de ontem que, sem querer, o... Sei lá, mano. Aliás, podemos sair do meu Josué, né? Só pra ele lá, meu Yudi ficou bolado, de verdade. Aí eu cheguei e troquei ideia. Obrigado. E fiz eles fazerem as fazeiras. Aí depois ela fez a massagem, porque ele ficou bravo de mim. Nossa, aí depois ela fez a massagem, porque você pediu pra ela fazer a massagem de você, não foi? Sim, eu pedi sem maldade, porque faz a massagem pra mim. Aí ele saiu bravo. Ele se apega rápido, rapaziada, do Yudi, se apega rápido pra essa. Pra você ver o pé. É. Não, não, não. Qualquer pessoa diz que se apega rápido pra essa. Lembra mais ele, né, rapaziada? É um moleque por eles, é. Vamos que vamos. Só dois caras blocos aqui pra dar uma cota aí, oito minutos. Tu já comenta. Família, comenta muito. E família, vai comentando aí o que você está achando dos conteúdos, quem está inscrito no canal novo da Casa das Influências. Família, falta só mil inscritos aí pra nós bater cinco mil inscritos aí. Não, mil não. Falta só quatrocentos inscritos pra eu bater mil. Vai geral aqui, família, que não é inscrito lá, ó. Casa das Influências, se inscreve, dá essa moral, já ativa o sininho. O canal novo tá recomendando tudo, rapaziada. Não, o canal tá recomendando tudo. Recomendando tudo. Porque nós tá sentando o vídeo mais problemático lá. Entendeu? Galera que gosta de ver nós aqui, é certo? Quem é que é o canal aqui, ó? Agora estão deixando esse canal só pra... Eu, o Josué e os moleques só trocando papo com vocês, certo? Ler os comentários e outra. O Josué lê sim todos os comentários que vocês falam. Pô, mano. Põe o Josué pra ler os comentários. Josué, você não lê os comentários dos vídeos? A galera pede pra você queira seu canal e tá abaixando seus vídeos. Entendeu, rapaziada? Eu fico cobrando todo dia. Eu vou postar vídeo, postar vídeo. Então, tem aqui, eu disse. Vocês me defendendo pra não ficar na bota da menina. Ele lê tudo aí, então. E os comentários lá do que você tá no canal dele. Hoje já sai o primeiro vídeo pra mim, certo, rapaziada? Já vai manter mil inscritos, se postar nada, né? Vambora. Aí vai monetizar e ganhar dinheiro, né, filho? Então, fortalece também na BBR, Betis. Certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Certo, meu amigo. Se tá dançando lá, vai dar uma moral pra mim pro Josué. Que é a próxima meta aí que... Tá vendo pra ele lançar aqui um iPhonezinho, né? Primeiro, ó. Um celular. Um iPhonezinho 14. Não precisa ser o 14, mas... Só trocar já, né? E outra, ele tem nossos clipes também, né? A galera que tá perguntando das músicas aí, tropa. Tá saindo na cena do trap. Vamos jogar aí também pra vocês, certo? Tinha um clipe que nós gravou. Mas tá na tela final aparecendo de uma música. Na moral. Que tem uma que tá vendo acústica aí. Pesada, meu mano. Vai gravar um clipe da acústica. Então vai sair num canal. Que só tem três clipes. Nosso. E só vai sair em clipe nosso. Entendeu? A gente vai chutar o balde dessa vez, mas... Toda semana a música. Toda semana. Até Deus abençoar, né, Josué? Que nós vai acertar um hit. Acertando um já era, né, tropa. Vocês tá ligado? E graças a cada um de vocês que tá acompanhando, curtindo e lá fortalecendo, tá ligado? Mas vai longe. É nóis, né? É isso. Se inscreve, deixa o like. Se inscreve. Todos os canais aí de todo mundo. É. E valizinho também, né? Tava fechado o tempo. O Bini ficou solteiro, né? O Bini tava solteiro. Só que ele pegou e falou que no momento que você quer se mover com o Bini, dá sua mão. Eu falei pra ele. O Gassi falou. Eu falei pra ele. Não, mas não vou ler. Mas tem... Mas tem... Mas tem que pegar as meninas lá. Aí ele falou o quê? Não sei se eu não tenho coragem, porque eu acho que eu tenho. Ele falou assim. Não, mas pra frente nós faz isso daí. Quer ser mais engraçado, porque ele é engraçado. E mais a gente tá tentando desenrolar com o Bini. Entendeu? Por enquanto o Bini tá só a mão, mano. Tranquilo. Certo, rapaziada? Então aí, deixa muito like. Se foi o vídeo, comenta aí. Certo, rapaziada? E mano, na moral, clica aí no link da BRB. Já vai na sequência. O segundo link vai tá o link do... Do vídeo que saiu agora, né? Na causa da influência. E vai tá também já o link do canal de Josué. Que hoje ele vai postar vídeo. Sim. E... Do clipe também que vai tá aí. Certo, rapaziada? Sim. Por enquanto é isso. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. E valeu pra vocês também. Vocês tão foda. Vamos lá. Até a próxima, que depois tem mais vídeo. Lá é três vídeos por dia, tá, rapaziada? Tchau. Tchau.